Oi oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no Murder de Baby Shark, gente Bom, antes do vídeo começar, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal Eu acho que eu falei CCC duas vezes, meu Deus do céu Porque a gente tá rumo aos 30k Meu Deus gente, o canal tá crescendo muito rápido, muito obrigada Deixa o like pra eu ver que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal Torne-se membro pra ganhar benefícios exclusivos E olha a descrição que tem várias informações que você precisa saber Enfim, vamos lá, eu sou aqui a Xerife E vamos lá, vamos lá, vamos lá Oi garota Nossa, quanto corpo Meu Deus Calma, eu vou acertar Aê, nossa, que tiro lindo GG, nossa Começou aqui a partida e um beijo pros inscritos que estão aqui no servidor Bom gente, comenta aí nos comentários qual a nota que vocês dão pra minha skin Eu achei ela muito cute Eu amei essa fantasia, gente Sério, eu dou 10 mil barra 10 Nossa, sério, tá muito fofinho Eu tô com essa face aqui Que senhor Nossa, vamos lá Nossa, que tá tendo uma cachorrada aqui Ai garoto Que susto Meu Deus, é um inscrito É um inscrito Sai, sai Sai Meu Deus Ai, socorro Aê, gente Nossa Eu não sei se eu já usei essa faca Que é a Blue Seer Seer Blue Não sei, socorro Mas se eu não usei Agora eu vou usar Errou Nossa garoto Que isso Tá de raque Tá de raque Ai meu Deus Mano Ai meu Deus O xerife Ai meu Deus Ai eu sinto que eu vou morrer Aê Matei Ó, a Bacon A, 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 a outra Bacon Matei Olha Só tem o gatinho ali Já, ó Até coloquei aqui a A plaquinha de GG No meu inventário Aê GG Nossa, segunda partida Que eu tô aqui Eu fui xerife Na verdade Três partidas Que eu tô aqui Eu fui xerife E murder Nossa Começou aqui E eu sou inocente Né Depois de ser xerife E murder Eu tô com 1% de chance Choro no banho Mas É Foi até que bom Bora lá Eu espero que Ninguém me mate Ó, não Ninguém me foque Porque morrer Eu tenho certeza que eu vou morrer Né Porque eu sou noob Que isso, gente Sou muito pró Dona, que bacana Tô com medo Mano Não tem ninguém travado Largado Que isso Que milagre é esse Ai quando veio Eu que tô largada Ai meu Deus Garotinha Sai daqui, viu Para de gracinha Mano O que que é aquilo ali Do nada Um gato Tem ó Vou ficar pegando aqui Minhas moedinhas Bem de boa Eu vou até pegar aqui Minha plaquinha de GG Que Nossa Eu comprei esse daqui E eu não gostei muito não Nossa Eu não gostei não Mas enfim Tô usando aqui Só por usar mesmo Que isso, gato Não mira pra cima de mim Não Viu Que ó Eu te meto a facada Hein Eu te meto a facada Hein Volta Vem cá Inocente Inocente Eu espero que a partir Não acabe Do nada Nossa Ai meu Deus Esse cara ali Com a placona Me seguindo Eu tenho medo dele Nossa Se ele aparecer aqui Eu vou dar Meu Deus Depois eu respondo Ali a inscrita Eu acho que Essa garota aqui É ficar Eu só entro no servidor Que o murder Tá e ficar Senhor Aí quando eu ver Quem é É a luzinha Ela sabe matar Por que ela não tá matando Mata a loirinha Não, não Não me mata Mas mata o ré O povo do povo Socorro Mata o povo Loirinha Vai Ai gente Eu vou ficar zoando Com a cara dela GG Aí quando eu ver Eu morro Eu vou rir muito Se isso acontecer GG Ela sabe me tacar faca Mano Eu passei do lado dela Como que ela não me matou Ok Não vou reclamar Tô viva Estou Então Estou feliz Vou aparecer aqui Vou mostrar GG Eita Cadê o xerife É a Bacon Vai Bacon Bacon Cadê a murder Uai gente Cadê a murder Sumiu Ó Ó Ó Ó Aparecer aqui Dá um oi Com a plaquinha Vou seguir ela Vou seguir ela Vamos 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 garota Ai meu Deus Meu Deus Gente O que tá acontecendo Com essa garota Tudo bem moça Ela tá doidona Você vai me matar Se eu chegar perto Vai me matar Ai Eu acho que ela é inscrita Ou ela não quer matar ninguém Ela tá com medo de matar Eu não sei Nossa Eu não sei Acho que não Porque todo mundo sabe Que ela é murder Ela tá até fugindo Ai Que Ai Que fofa Até dá um beijo Ó Gente Eu tô com dó agora Eu mostrei a plaquinha Ela vai lá e me mata Nossa Ah Ai gente Nossa A vida de inocente Já tô ficando com raiva Já Nossa Que saco Esse povo tá muito Não é ficar Estou com medo Nossa Tomara que ninguém Me Me siga Porque Nossa Sério Pior sensação Você pode morrer a qualquer momento Eu tô com medo desse gato Hein Tô com medo desse gato Sai daqui moço Vamos Tem um Não sou eu moça Não sou eu Não sou eu Nossa Ela real É aquele garoto de novo Como assim Ai moço Me dá essa sorte Nossa Não faz nem Sei lá Dois minutos Que ele foi Nossa Vai moça Arrasa Ou não arrasa Ah tá Eu ia torcer Pra eu pegar a gun Mas tudo bem Ai gente Inocente de novo Sério Que saco Não aguento mais Nossa Se eu não pegar a gun E Nossa Fizer um lacre Mano Eu escutei É o bacon Nossa Vai bacon Arrasa Nossa Bacon os lacradores Vai 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 Falando em bacon Gente Eu fiz um vídeo Invasão Bacon Com a Estela Depois vão lá Dar uma olhadinha Senhor Ele tá ali Ai meu Deus Ele tá vindo Mano Eu acho esse corpo de bacon Muito engraçado Meu Deus Pegaram a gun Não 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 Peguem a gun Ah 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 Não Burrice Mas bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha o vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Que a gente tá rumo aos 30k Ai meu Deus do céu Tô me empurrando É Olha na descrição Que tem várias informações Que você precisa saber do canal E torne seu membro Pra ganhar benefícios exclusivos Um grande beijão E fui